O carnavalesco Silvio Cunha agora será a vez da vizinha faladeira homenagear esse artista Ulan que se eternizou com seus traços e que hoje fazem parte da história e documentário desse Rio de Janeiro tão bem retratado por ele em suas obras. Foi na infância, quando tudo começou, despertou o cartunismo, despertou o cartunismo ao pintar o professor. Sua grande inspiração, a mulata brasileira, obra, crime e sedução, e de lá pra cá, de lá pra cá. A paixão foi verdadeira, o carioca assumiu. O que é que fez? Fez de tudo brincadeira, o sorriso daqui a brocha. Eu pediria à produção que localizasse para mim os meus companheiros aqui, o João Roberto Kelly e o Jardim do Império, que me abandonaram, estão curtindo o samba lá na pista e eu estou aqui sozinho. Enquanto o telespectador curte a imagem do Abri Alas. Eu falo da próxima atração, das próximas atrações da CNT, que aliás é muito mais do que você imagina. Pra começar são cinco novelas, cinco histórias que vão arrebentar, que vão conquistar seu coração. A gente vai exibir novelas, das seis horas, das sete, oito horas, nove e trinta, vamos exibir novelas até as dez e trinta. Para todo tipo de gosto. Foram grandes produções, sucesso no mundo inteiro, e que a CNT traz até você com total exclusividade. Alcançar uma estrela, prisioneira do amor, simplesmente Maria, coração selvagem e império de cristal. Eu garanto que uma delas você vai gostar. O show da nova programação da CNT começa logo depois do carnaval. Segunda-feira, dia 17. CNT, a nova atração da TV brasileira. A paixão foi verdadeira, carioca, o que é que fez? Fez de tudo brincadeira, um sorriso na cabra. Alegria, alegria. Gostou do mundo bem empinado, pão de açúcar imaginou. Daí a imagem da comissão de frente. O show da cabra roxa, gostou do mundo bem empinado, pão de açúcar imaginou. Caricassurão, a beleza lá do sul, lá do sul. O tenente para a menguista para valer, amante da elite. Oi, mas e em forma, e em forma de aquarela, escola toda bela. Veio homenageado da vizinha faladeira esse ano, é o cartunista Lã. Lembrando para o seu espectador que o Lã trabalhou durante muito tempo, durante 32 anos, como cartunista do Jornal do Brasil. Aliás, quem não conhece suas famosas charges, que retratam tão bem cenas do cotidiano no flagrante da revista de domingo. Charges humorística, artísticas, sátiras, que compõem. O Rio de Janeiro, cara alegre e colorida, vai se desenhar de floresta para o mundo. De floresta para o mundo, a Mãe Natureza mandou. No destino veio a sorte, de um arendo muito forte, o sucesso alcançou. Os desenhos de memória. Agora sim, o Rei Momo. Eu havia dito que era a comissão de frente, porque eu estava com outra imagem aqui no monitor. Aí está o Rei Momo. E lá embaixo, aí agora, a comissão de frente. Vizinha faladeira. João Roberto Kelly, bem-vindo ao lar. João Roberto, antes de você começar a falar, eu quero passar aqui para o meu amigo, o Jorginho do Império, uma mensagem que está aqui na tela do meu computador. Ela foi enviada pelo Chiquinho, da produção lá de Curitiba. Ele diz o seguinte, Jorginho, venha buscar o jegue que você deixou em Salvador. Que história é essa, cara? Olha, sinceramente, meu amigo Chiquinho, nem eu estou sabendo desse jegue que eu deixei em Salvador. O que é que tem que exige esse jegue? O ano passado, o ano retrasado, alojou a nossa chefe do jornalismo. O ano retrasado, a Imperatrizia Podilense veio aí com o jegue, né? Mas vale um jegue que me derrubbe do que o camelo que me carrega lá no Ceará. Será que é esse, Jorginho? Bom, jegues, a parte, João Roberto Kelly, prossiga com a tua... Essa é a vizinha faladeira? Essa é a vizinha faladeira. Não, eu estou dizendo que está chegando gente aí, essa aqui na casa já está melhor. Sei lá, eu acho que o público está fechando cada vez mais esse desfile. Mas espera lá, vamos falar um pouquinho da vizinha faladeira. Essa é uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, do Brasil, não é? Ela foi fundada em 1922, uma das primeiras escolas de samba. E ela voltou bem, por um período que a vizinha faladeira deixou de existir, e depois ela voltou. E voltou muito bem, hoje já está aí, pertinho do grupo especial, e brigando, brigando de cabeça por cabeça com as outras. O ano passado, o João Roberto Kelly, a vizinha faladeira mostrou um carnaval em homenagem a Elba Ramalho. Elba, me lembro. E a vizinha faladeira, quando nós saímos daqui, nós, comentaristas, apontávamos a vizinha faladeira como a campeã daquele do ano passado. Não aconteceu, parece que ela ficou em quinto lugar. E hoje ela está vindo com alguns problemas, mas esses problemas serão superados. E pela alegria que está vindo a comissão de frente, a gente percebe que a escola vai vir muito bem também. Escola de Santo Cristo, terra boa de samba também. No enredo, o grande homenageado é o Lã. Você já comentou, não é, Eduardo? Já comentei. Um dos grandes cartunistas, né? Do nosso país. E o Lã tem uma sensibilidade muito grande para o samba, ele gosta. Ele teve uma relação, ele tem uma relação muito grande com o samba. Demais. É, um dia desse eu fui na quadra da vizinha faladeira, eu fui a uma festa que eu fui convidado para ser o padrinho da ala dos compositores. E o Lã estava lá. E o Jorginho, eu estive muito com o Mano Dança da Viola, o Mano Dança é muito meu amigo. Então, quer dizer, a gente que acompanha, né, há alguns anos, nós sabemos muito bem do relacionamento que ele tem com o samba. E hoje a escola da vizinha faladeira presta uma homenagem a ele, que é um grande porto elenso. Eu gostaria de pedir a algum colega da técnica que me ajudasse com o retorno. Eu não estou ouvindo ninguém. Por favor, me deem um help. Alô, Vicente Vetromeli, direto da pista. Obrigado, Vicente Vetromeli. Aliás, obrigado também, colegas aí da técnica, pelo pronto atendimento aqui ao meu retorno. Jorginho. Tanta alegria e o puxador aí da escola de samba, triste, magoado. O que é que está acontecendo? O Edmilto de Bem é o puxador da escola de samba tradição, a escola do meu irmãozinho Inésio. Uma escola que vem já batalhando há alguns anos. O Edmilto, como ele está colocando, quatro anos lá na tradição, dando pouco do amor que ele tem pela tradição. Então, essas coisas confusas de samba foram as coisas que eu sempre me preocupei muito com essa coisa das pessoas que querem que a outra pessoa peça ou se retire porque é amigo do presidente ou porque o presidente não tem como tirar, às vezes, porque está devendo um dinheiro para o puxador. Será que eu vou tirar o cara ou só devo o cara? Aí o outro, assim, não, mas tem que tirar porque o cara não é aquilo que a gente está esperando e tal. Fica sempre mal colocada essa situação. Eu gostaria que as pessoas da tradição reconsiderassem isso. Edmilto é um rapaz muito legal, por isso o nome dele mesmo é Edmilto de Bem. É o cara que sempre ajudou a tradição, que vem ajudando nos últimos anos. Dê mais essa chance, Onésio, essa oportunidade para que logo mais a tradição passe aqui na Marquês de Sapucaí sem esse problema, sem esse ranço. O rapaz é muito bom que vem trabalhando com vocês. Chame ele de novo, ainda há tempo ainda. A tradição vai desfilar mais tarde. O Edmilto já estava com o samba já tranquilo, o samba bem ensaiado com a escola. Aí fica ruim trazer esses problemas para a avenida. Mas em todos os casos é carnaval e essas coisas administrativas são assim mesmo, né, Keren? A gente lamenta, né? É claro. A gente lamenta. Mas vamos voltar vizinho. Olha que carro bonito, o carro do... Abre a luz. Olha que carro sensacional. E para o telespectador que acabou de ligar a televisão, a gente está apresentando a escola de samba vizinha faladeira, com o Enredo, a cara alegre e colorida do rio. A vizinha faladeira este ano homenageia os 50 anos de prancheta do cartunista Lã. 32 deles trabalhando no Jornal do Brasil. Quem não conhece suas famosas charges, que retratam cenas do cotidiano no flagrante da revista de Domingo. Aquela revista que vem no Jornal do Brasil. Lã. Alô Vicente, vetromine da pista novamente. O presidente está com você. Alô Vicente, vetromine, você da pista. Manda teu recado. Eu estou aqui com o presidente da Lodércio. Eu deixo a seguir, cheguei todos os anos. Nós estamos, nesse ano completo, acho que cinco anos, nós estamos transmitindo o carnaval aqui da Marquete Sapucaí. Toda sexta-feira e todo sábado de carnaval de todos os anos, não é só nós a CNT que fala. As rádios, as emissoras de rádio também cobram isso. Agora, não é possível que ninguém tome uma posição com relação a isso. Procure uma maneira hábil de se resolver esse problema. Porque todos os anos, poxa, ela que bacana, tem que abrir os portões, tem que vender o ingresso barato, tem que colocar não sei aonde, ninguém toma providência nenhuma. Agora o Zé Geraldo acaba de dizer que a Loterde queria comprar, junto com... Eu não me lembro agora, queria comprar os ingressos a preço simbólico e não venderam para eles, para a Loterde. Entendeu? E agora ele vê que aqui não tem nem 500 pessoas assistindo ao desfile. E agora, telespectador da CNT, você que pediu, a gente vai colocar aí na sua telinha a letra do Sam Berredo. Vamos lá. No destino veio a sorte, e o talento muito forte, o sucesso alcançou. No desenho de memória, tanto que não tomou, foi na infância, quando tudo começou, despertou o carro do livro, despertou o carro do livro. Sou a grande inspiração, a mulata brasileira, obra frio e selução e de lá pra cá, de lá pra cá. A paixão foi verdadeira, carioca, zumbi, o que que fez? Fez tudo brincadeira, sorriso na capa, alegria, alegria. Gostou, fumo bem empinado, pão de açúcar e matizou Alecadurão, a beleza lá do sul, lá do sul Poder de flamendista pra valer, amante da EBIT Oi, mas vim em forma, vim em forma de aquarela, em escola de abelha Veio homenagear, o momento do artista, é o não cartonista A cidade vem te abraçar, a cidade vem te abraçar Demorou para a bala, demorou para a bala Canta a comunidade, hotel de Paestina Ei, 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 a mesinha faladeira, dá um toque de mateira Que emoção, ai que emoção O bem pelo jornalista, é o cara que mexa Ai, que lindo! Ah, meu Rio de Janeiro, cara alegre e colorida Mas se desenha de floresta para o mundo Ah, mas a natureza mandou No destino veio a sorte E o talento muito forte O sucesso almoçou E os desenhos de memória Traduzidos como Foi na infância Quando tudo começou Insertou o cartonismo Despertou o cartonismo Ao brindar o brinco Sou sua inspiração Sua grande inspiração A mulata brasileira A obra prima e sedução E de lá pra cá E lá pra cá A paixão foi verdadeira, carioca sumiu O que é que fez? Fez de tudo brincadeira O sorriso não acabou, alegria, alegria Gostou, o bumbum é empinado, pão de açúcar imaginou O sorriso não acabou, alegria, alegria Gostou, o bumbum é empinado, pão de açúcar imaginou Caricadou, caricadou A beleza lá do sul, lá do sul O teleciclamentista pra valer, amante da M.I.P. Forma e em forma, e em forma de aquarela E escola toda bela, veio homenagear O momento do artista, é o láo cartunista A cidade vem te abraçar A cidade vem te abraçar Quem morou para abalar Quem morou para abalar Canta vizinha, boa terra de casa João Roberto Kelly, olha só que visão bonita que a gente está tendo aí na tela A função de frente, o abre alas A fantasia está muito bonita, não está? João, um minutinho só Alô Vicente Vitromilli, novamente você aí da pista Quem pensa que em vida de rei bom e rainha do carnaval é fácil, não é não Eles todos os dias tem que estar aqui, no sábado Não é isso, Tatiana? Como é que é? Você é a primeira vez que é rainha do carnaval Como é que está sendo esse reinado? Está sendo uma experiência maravilhosa E se Deus quiser, eu vou conseguir cumprir com essa responsabilidade E samba, legal? Samba! Alex, e aí, como é que está sendo o seu primeiro reinado? Está sendo maravilhoso, eu que já estou completamente rouco Estou distanciado É realmente um sonho O carnaval brinca muito bem com essa coisa do mundo É muito bom ver aqui Olha, o Alex tem 216 quilos E ele garante que isso vai não atrapalha em nada Obrigado, Vicente E a gente está recebendo a visita aqui De um grande colega jornalista Hoje diretor da União da Ilha do Governador Tárcio Santos Tárcio, muito bom estar aqui com você E fala para o nosso telespectador o que você está achando dos filhos de hoje A beza minha verdadeira que dá um toque prazer E chegaremos Eduardo, prazer em que você me vê A gente tem mais nada Vou abrir também da CNT Do Rabel Teve Do Agenda do Império Olha, eu não vi Eu não vi um trecho Um pedaço apenas Do destino do acadêmico do BND Mas, em um arranco Nós viemos à frente da escola Então não dá para você ter uma ideia Do que foi o desfile Então a partir de agora É que a gente vai fazer uma avaliação das outras Porque você, incorporado no corpo Dentro de um corpo de uma escola Você não tem noção do desfile Está assim ou está assim O Dendê não dá para eu avaliar Mas eu torno Porque o desfile de hoje Seja um grande desfile Acima de tudo, Eduardo Porque daqui E faz parte do promocional aqui da CNT Daqui duas escolas vão subir para o grupo especial E vamos ter aqui quatro grandes escolas Que vieram este ano para cá Que vão brigar para voltar Caprichosos do Pilares Tradição Império da Tijuca Unidos da Ponte Além dessa, Unidos do Cabo Fute Que é uma escola fantástica Temos aí também A própria vizinha faladeira Que está vindo aí E o arranco Que é a escola que tem estrada nesse negócio CNT, o seu novo canal de novelas Uma novela para fazer o seu coração bater mais forte Coração Selvagem Estreia segunda, dia 17 9 e meia da noite E agora na nossa cabine O presidente é chato O José Geraldo Machado Presidente da Loterde Repete aqui para o nosso amigo Tarsio Santos O que foi que você disse Agora há pouco Em entrevista dada à CNT Sobre o número reduzido De pessoas aqui E qual era a sua vontade Olha, eu fiquei indignado Tarsio Porque você acompanhou Em certa época que nós promovimos Chegamos a ocupar 80% desse espaço Verdade, verdade Há dois anos Eu venho tentando Este ano Este ano junto com a CNT A Rádio Tupi E o jornal O Dia Desculpa se tem algum merchandising aqui Mas Comprar simbolicamente esses ingressos E irmos colocar 10 automóveis Os bilhetes nós faríamos Os ingressos nomeados como um bilhete de loteria No intervalo de cada escola Se sortearia um automóvel para o culto E nós teríamos esses ingressos Que seriam distribuídos e adquiridos Não de graça e não cobrados Que é o segredo da história Nas bancas de jornais Quando comprasse um produto da Loterde Uma raspadinha que custa um real Ou comprasse o jornal O Dia Ou fizesse qualquer comentário Pegava os ingressos Não foi impossível se concretizar isso Otávio, eu pergunto então para você O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Vontade política? Vontade política Falta Coragem Para se investir num grande desfile Você viu o seguinte, Eduardo Até o ano passado O Machado sabe disso muito bem Quinta-feira era o desfile das crianças É um negócio engraçado isso Não tem como explicar Haviam mais pessoas aqui na passarela Para o desfile das crianças Do que do desfile de escola de grupo 1 Você quer ver uma coisa? Terça-feira dia Vai ter mais gente Do que hoje e ontem Quer dizer Eu sou testemunha dessa luta do Machado Desde o ano passado Quando ele assumiu a presidência da Loterde E da preocupação Ainda no tempo que ele trabalhava na RioTur De tentar incrementar esse desfile Mas as pessoas que comandam A associação das escolas de samba A maioria dessas agremiações Acima de tudo Pensam pequeno E esse é que é o grande problema Lamentavelmente Das escolas que desfilaram ontem E desfilam hoje Darcio Santos Muito obrigado pela sua visita Pela sua opinião Obrigado O CNT está aqui Sempre que você precisar E a gente também Com muita alegria Um grande prazer revê-lo O Kelly Na sua vida do Iberia E um excelente palavrão para vocês Parabéns pelo trabalho A gente acompanhou uma parte ontem Vale o que falar Mas só você Que continua vendo essa força Muito obrigado Um grande abraço a vocês E ao nosso presidente José Geraldo Machado Da Loter Nosso muito obrigado Pelo patrocínio Pela força E você também José Geraldo Sabe que a casa é sua Ok E aproveitar a audiência Que nós estamos tendo Para terça-feira Às 18 horas Convidar o público Para o desfile das escolas mirins Começa com o Mangueira da Manhã Com um enredo lindíssimo Com várias escolas É um espetáculo Muito emocionante E enquanto a CNT está aqui transmitindo Tem outras emissoras agora transmitindo O desfile de São Paulo nesse momento Faço um bom proveito Mas eu como carioca Como homem do Rio de Janeiro E eu me desculpe vocês Mas eu quero deixar registrado A minha indignação É a palavra Quem não tem capacidade de indignar Não tem capacidade de fazer É verdade E a indignação não é só sua Não é nossa E de muita gente Antes de voltarmos a falar Sobre a vizinha faladeira Que está aí na tela Eu gostaria de agradecer Aos inúmeros telefonemas As ligações Estão chegando aqui Na nossa central montada Aqui na Marquete Sapucaí Você telespectador Muito obrigado Continue ligando Sugerindo Fazendo Registrando o pedido de vocês É pra isso que a gente está aqui A casa também é de vocês E é por isso que a partir de segunda-feira Dia 17 A gente tem uma super surpresa Pra vocês Muito obrigado João Roberto Kelly A imagem é tua Gostou do lugar empinado Pão de açúcar Imaginou Caricatou Caricatou A beleza lá do sul Lá do sul Você é de franguista Pra valer Amante da MCB Oi, mas se informa E em forma de aquarela E cola pela vela Vem o homem a sear O momento do artista É o não cartonista A cidade vem te abraçar A cidade vem te abraçar Demorou para avalar Demorou para avalar Canta a comunidade Com o hotel E vai ser E, 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 e A beijinha faladeira Dá um toque de maquete CNT O seu novo canal de novela Uma novela que vai prender você pela emoção Prisioneira do amor Estreia Segunda Dia 17 Sete da noite Mais uma vez eu volto a agradecer Ao amigo telespectador Que continua ligando Pra elogiar a nossa transmissão Pra fazer sugestões Muito obrigado A gente tá aqui pra isso Continue ligando E a gente também reserva pra vocês A partir do dia 17 Pra você telespectador Que tá sintonizado Com a CNT Uma grande surpresa Uma programação nova Que estreia Com a marca Televisa Líder de audiência em todo o mundo O telespectador vai poder ver O que há de melhor Nós vamos brindar vocês com novelas Shows, diversões, informação Realmente uma super programação Que vai, inclusive, mexer com você Marque o dia Dia 17, segunda-feira Logo após o Carnaval E você vai descobrir Por que a CNT É a nova atração da TV brasileira Obrigado Continue ligando CNT é de vocês O mundo é empinado Pão de açúcar Imaginou Carica Aqui já Carica durou Oh, oh, oh A beleza lá do sul Lá do sul Ô, telespectador Aí está vizinho Com o meio dos carros Amante da MC Gostar Os efeitos, né, o João Roberto Kelly Dão um toque todo especial no desfile E ela chega Bem pertinho aqui da apoteose, né A comissão de frente chega Ao final da avenida Agora que eu gosto de ver a escola Da metade pro filho O telespectador deve estar observando A vizinha está aguentando bem A cadência A escola está cantando e sambando A escola realmente está dando um show Fantasia, enredo O samba enredo A evolução A comissão de frente estava belíssima Mestre Sala Porta-bandeira Olha esse carro aí, João Roberto É, era o seu negócio Esse é o seu O cara é um desfile bem luxuoso Foi na infância O cartunista Lant merece, não é mesmo? Claro que sim Descretou o cartoneiro Descretou o cartoneiro Ao pintar o professor Sua grande inspiração A mulata brasileira Obra premissão E de lá pra cá De lá pra cá A comissão de frente muito bonita Muito bem ensaiada O amigo do Carmeirão É o Sérgio Jacinto E o carnavalinho de Rio Cunha Eu conheci o Rio Cunha na Portela O Rio Cunha vem fazendo uma trajetória muito boa No mundo do samba E hoje está aí mais uma vez brilhando O desenvolvimento desse enredo A cultura central é o LAMP A escola é campeã em efeitos especiais O telespectador pode observar Essa fumacinha aí Isso aí É gelo seco E em forma de aquarela Luzes proboscópicas Veio homenagear Não mediu esforços a escola Pra fazer um carnaval bonito Não é mesmo, João Roberto? Não, não mediu não Está muito bem Está evoluindo muito bem Essas coisas de tradição do samba lá O samba enredo, João Alberto Kelly Esse samba enredo é muito bom É um samba fácil Não sabe o que a escola está levando na boca Com a maior tranquilidade E é aquilo que eu digo sempre Com a doada dominicana Nós precisamos sempre de prestar atenção Na letra do samba Se ela conta realmente o enredo Isso aí está perfeito Ô João Roberto, você quer dizer o seguinte Que o samba enredo Ele tem que estar sincronizado com a letra Claro Aí eu pergunto a você o seguinte É comum ao já acontecer O escolas cantarem um samba enredo Fazerem sucesso Sendo que não existia sincronismo Entre música e letra Já houve sim Mas a pontuação que ele tiver a nota Máxima É para o samba Que pelo menos De uma forma direta Conte o enredo Algum samba aí que você lembra Um samba enredo De grande notoriedade Não me recordo assim de pronto Mas houve vários sambas Chefe Que se tornaram sucesso E que não contavam O enredo ao pedaleto Olha a bateria aí Essa bateria é muito boa Imagens bonitas É O mestre de bateria é o rei E ela vem com 250 ritmistas Olha eu vou te dizer um negócio Eu rendo uma homenagem aqui Ao nosso cinegrafista Cajal A noite inteira Esse rapaz corre Pela pista Com a câmera E o cabem também o acompanhando Ele é o responsável por essas imagens aí Está aí os efeitos especiais Mais uma visita aqui na nossa cabine É o Silvio Pereira É o Silvio Pereira da Rádio Tupi É o Silvio Samper Este comunicador fantástico Ô Silvio dá uma alôzinha aqui Para a nossa galera Está bom o carnaval Estamos gostando E vocês estão de parabéns Aí com esse trabalho da CNT De transmitir esse carnaval do Grupo 1A Que é um carnaval fantástico Um carnaval de muito sacrifício Mas a rapaziada vem para ir Vem para brigar E a partir da sexta escola Eu acho que a briga fica feia Você tem algum prognóstico? Eu sou suspeito para falar Porque eu sou caprichoso A caprichosa para mim Vem com o carnaval Para ser campeão Quem quiser ganhar Baticada caprichosa É só esperar E ver para crer Vamos ver Quero desejar um carnaval maravilhoso Para caprichosa É claro que a gente respeita As co-irmães Quase todas as escolas Que estão nesse grupo Já estiveram no grupo de cima Com exceção da Acadêmicos do Dendê Que ascendeu pela primeira vez E a Vizinha Faladeira Mas a Vizinha Faladeira Você sabe que em carnavais passados Foi uma das escolas mais importantes Do nosso carnaval Então Temos aí um grupo com 10 escolas Todas elas grandes escolas Eu repito O maior problema das escolas de samba Nesse grupo É exatamente a questão da grana A questão do sacrifício Para se colocar o carnaval na rua E eles estão aí Com muita garra Com muita alegria Esse é o carnaval do Rio de Janeiro Esse é o carnaval do povo Lamento que o pessoal Da organização do carnaval Que a gente não quer criticar Porque também de certa forma A coisa é muito difícil Eles colaboram bastante Sei que colaboram com a CNT Sei que colaboram com a Rádio do Viz E como procuram colaborar com as escolas Mas eu acho que eles deveriam repensar E esse carnaval de sexta-feira De sábado e de terça-feira Devia ser aberto ao público Indiscriminadamente Acho que o público devia estar aí Lotando essas cadeiras Lotando essas placas Para que a gente tivesse realmente Um carnaval com uma alegria total Muito bom, Silvio É o nosso recado Nós estamos mandando este recado Neste carnaval Mais um que se junta a gente Não é mesmo? Se junta a gente Ô João Roberto O Silvio Samp Samp É um comunicador Grande comunicador Da Rádio Tupi A gente fala em Rádio Tupi E lembra de quem? Cidinha Campos Que voltou agora com o seu programa Na Rádio Tupi E falando em Cidinha Campos A gente lembra O seguinte Que ela gravou um programa Muito interessante Que vai ao ar dia 16 agora Deles e delas Com a direção do Leleco Barbosa Dia 16 de domingo À meia noite Não percam Cidinha Campos Aqui na CNP Ô Silvio querido Que prazer Assiste um pouquinho aqui com a gente Aqui é a Casa do Samba Os amigos estão chegando Jorginho vai dar uma Uma conferida lá na concentração Lá no pessoal E a Casa do Samba é aqui Eu estou quase indo para lá também Porque tenho que me juntar Os companheiros da Capriçosa Lá na concentração Os filhos da Capriçosa Deve ser às 3 e meia da manhã Mas a turma está concentrada Desde a meia noite Você vai desfilar? Claro A gente faz parte daquele grupo Que colabora com o presidente Fernando Leandro Para que a gente tenha realmente Uma escola forte Vamos brigar aí Vamos brigar aí para voltar Para o nosso lugar 14 anos A Capriçosa passou aí No grupo especial De repente essa derrubada Vamos para baixo Mas vamos voltar De cabeça erguida Mostrando um grande carnaval Então carnaval é isso aí Silvio Sampa Obrigado pela visita A casa é sua Volte sempre Obrigado irmão Prazer grande Estar com você João Roberto Kelly Olha aí Olha que carro bonito É como o Silvio estava dizendo Qualquer uma dessas escolas Pode dar na cabeça Né? Isso é um nome muito bom E a gente observa nessas escolas de samba O samba do pé Mas ela diz o samba do pé E faz força para isso Às vezes as escolas Tira onda a bateria Tira onda a bateria Demorou para falar Demorou para falar Dessa comunidade A proteção de paz Ei, ei, ei A dezinha fala Leia Pra um toque de magia Que emoção Oi, que emoção Vem pelo jornalista É a única coisa Ai, que medo Mas realmente O que você falou O samba do pé Aí está o verdadeiro sambista Aí está o carnaval autêntico É isso aí Muito bem Vamos ouvir um pouquinho mais do samba A empresa mandou No destino vem a sorte E o carembro muito forte O sucesso alcançou Um desenho de memória Traduzido o povo Foi na infância Quando tudo começou Invertou o cartunino Descantou o cartunino A vitória do professor O tira Sou a grande reivindicação A monaca brasileira O braço e me seduzão E de lá pra cá De lá De lá pra cá A paixão foi verdadeira Carioca do pé O que é que fez? Fez isso no brincadeira O sonho de dar a capa Alegria, alegria Gostou Tudo bem-enfinado Olha tudo que machinou O sonho de dar a capa Alegria, alegria Gostou Tudo bem-enfinado Olha tudo que machinou Olha aí, você pediu E a gente colocou novamente A letra do Sandereto Pra você curtir aí em casa Junto com a CNP O que é que está trabalhando? A noite vai me viver Oi, mas me informa E em forma de apareça E escola toda a festa Veio homenagear O bom, me ajudou a queixa É o irmão da família A cidade vem te abraçar A cidade vem te abraçar Demorou para a balada Demorou para a Dança, comunidade É a cidade vem te abraçar E, 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 e A beijinha fala Demorou para a balada Demorou para a bateria Demorou para a emoção Olha que emoção Você pelo jornalista É o carinho da floresta Aê, canta Ai, que lindo Ó, meu filho de anadeiro Caralé de coloreia Já se desenha E floreça para o mundo Floreça para o mundo Não mandou Ah, mas na impureza Mandou Grande afnante Tem sido dofal Cantu O nome do Cantu Sua grande geração, a mulata brasileira Obra a previsão e de lá pra cá, de lá pra cá A paixão foi pesadeira, carioca sumir O que é que fez? Feito tudo brincadeira, o sorriso da caprão Alegria, alegria, gostou Tudo bem ensinado, olha a sua imagem de novo O sorriso da caprão Alegria, alegria, gostou Tudo bem ensinado, olha a sua imagem de novo Alegria, vai que dá? Alegria durou, oh, 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 a beleza lá do sul Você viu agora, há pouco, aí na tela Imagens de correspondentes da NHK Da televisão estatal japonesa Sambando aqui na avenida, verdadeiros foliões Mais uma vez, aí estão eles, novamente Quem disse que japonês não gosta de samba, valeu Mais uma vez, a CNP agradece ao telespectador que está sintonizado com o desfile das escolas de samba do grupo Árba Continuem ligando Mande pra gente sugestões, façam pedidos E inclusive dou pra vocês aqui os nossos telefones Cinco, oito, nove, zero, nove, zero, nove Liguem Evidentemente pra você que não está aqui no Rio de Janeiro O nosso BBB, código de área 021-589-0909 CNP, o seu novo canal de novelas Uma novela com tudo pra você ficar numa legal Alcançar uma estrela Estreia, segunda, dia 17 Dez para as seis da tarde De lá pra cá, de lá pra cá A paixão foi verdadeira O Arthur Silva é do Jornal do Povo do Rio Arthur Oscar O Arthur, o Arthur Oscar Jornalista querido E também conhecedor dos mistérios É por isso que eu quero saber dele Do Arthur Oscar O que que ele tem pra dizer Do desfile da vizinha faladeira Boa noite pessoal Do telepiscitário da CNP Parabéns pelo estado Parabéns pelo estado Estarem ouvindo Estarem vendo esse carnaval pela CNP Para sobre a vizinha faladeira especificamente Não foi a melhor escola aqui agora Pelo menos na minha avaliação O arranco foi o melhor Embora não tivesse piorado bem o enredo Que foi Chico Anísio Mas a vizinha faladeira Dentro das limitações Dela tá animada Os seus companheiros estão sambando Porque é a escola de comunidade Mas infelizmente não é da melhor Não foi a melhor E não deve chegar lá Nos primeiros lugares não Infelizmente é isso Arthur, muito obrigado pela sua presença E sinta-se em casa Muito obrigado a você Por estar lhe mostrando ao povo Esse lado do carnaval Que ninguém tá mostrando O pessoal se limitou A mostrar só o que a escola do grupo especial Esqueceu a raída do samba E vocês estão fazendo esse bom trabalho Obrigado a você E o nome do samba também Olha Arthur, muito obrigado pela presença E aqui é a casa do samba, né Os amigos estão chegando Os amigos estão telefonando E o telespectador em primeiro lugar Nós fazemos isso tudo Visando você, meu amigo Você que está em casa Está curtindo o samba Está fazendo o seu carnaval Nós estamos aqui Mostrando essa coisa linda Como disse muito bem o Arthur Oscar Que é o desfile Das escolas de samba Não o desfile mais luxuoso Mas eu diria O desfile que tem mais samba do pé Que tem mais garra E que tem mais amor Aí está As imagens Da escola de samba Vizinha Faladeira Com um enredo A cara alegre E colorida do Rio Homenageando este ano O cartunista Lã Passando agora Em frente De nossa cabine de transmissão Aí está ele 52 minutos já de desfile Da vizinha Faladeira São 55 minutos Né, João Roberto Kelly 70 minutos João Roberto Kelly Ou 60, né 70 70 minutos Ou 70 minutos Um grande abraço Para o amigo Anselmo Góes Da revista Veja Aquele ano Apoio a gente mostrou imagens aqui dos correspondentes da televisão japonesa NHK. E nos fez lembrar de um grande amigo que trabalha lá na CNP de Curitiba, o Paulo Chi, o grande Paulo Chi. Um abraço para você, Paulo. Daqui a pouco a gente traz mais uma atração para o telespectador da CNP. A beleza de Vanessa de Oliveira, o chá. A gente espera inclusive que o Júlio Lopes, hoje, tenha trazido com ele a sua mulher, Adriane Galisteu. A cidade vem te abraçar, a cidade vem te abraçar. Demorou para falar, demorou para falar. Obrigado, bateria! Amor, tema de paz. Ei, 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 ei. A meia tem a paladeira, a um caça de madeira. Que emoção! Que emoção! Que emoção! A natureza amandou, o destino que é só Os aletos no colapso do mundo não faltou O desejo de demor, traduziu o povo Foi na igreja, quando o juro só começou C'est mercado de ste créer É, 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 é o final choro Com o agençador de raio Com o almost in�ictions Fique lá pra cá Desempasse no mar periódico Rapazô foi nessas tereias Aется! O que é que vem? K Ön gelado, do rio de drogas Coisas do dinheiro Alegria, alegria E a partir do dia 17, telespectador da CNT, você vai ficar com uma programação nova, com a marca da Televisa. A Televisa é líder de audiência em todo o mundo. A maior produtora de programas do mundo. Você vai ver o que há de melhor. A CNT vai exibir novelas, shows, diversão, informação, uma programação diferente. Aliás, uma super programação. A partir de segunda-feira. Aos poucos, você vai descobrir por que a CNT é considerada a nova atração da TV brasileira. Carmen Petit, nossa repórter.